Por anos e anos e anos Eu fui caminhando Eu fui devagar me planejando O caminho traçando E agora não posso mais Caminhar para trás Meu corpo se cansou Por anos e anos Eu fui caminhando Eu fui devagar me planejando O caminho traçando E agora não posso mais Caminhar para trás Meu corpo se cansou Dirija Sem caminho certo Dirija Deixa a estrada te levar Dirija Dirija Até achar o seu lugar Dirija 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 Até você se encontrar Eu fui devagar me planejando Eu fui devagar me planejando O caminho traçando E agora não posso mais Caminhar para trás Meu corpo se cansou Dirija 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 Até achar o seu lugar Dirija Sem caminho certo Dirija Deixa a estrada te levar Dirija Até você se encontrar Dirija Dirija Até achar o seu lugar Dirija 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 Meu amor Meu amor Meu amor Eu sei que nós dois erramos todo esse tempo Tentando fazer acontecer Tentando crer Em algo que não era para se acreditar Sonhadores achando que ia se realizar Uma fantasia onde não se podia confiar Pela última vez eu te peço Dirija Sem caminho certo Dirija Deixe a estrada te levar Dirija Até você se encontrar Dirija Dirija Até achar o seu lugar Dirija Sem caminho certo Dirija Deixe a estrada te levar Dirija Até você se encontrar Dirija Até achar o seu lugar Dirija Dirija Deixe a estrada te levar 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 Deixe a estrada te levar